Escolas e creches que estão sendo construídas na vizinha cidade de Rolândia. Ainda nesses termos de trabalho, a gente observa também que quando uma cidade como Rolândia traz outras indústrias para a cidade, mão de obra também é necessária, além de ser capacitada com os moradores da cidade, mas também vindas de fora. Pessoas de outros estados e até mesmo de outros países moram em Rolândia porque vieram em busca de oportunidades de emprego. Com isso, trazem suas famílias ou então as formam na própria região aqui do Paraná. E para poder abrigar essa população e dar condição para os filhos destes funcionários, dos trabalhadores, é necessário planejar a cidade. Construir casas populares sem planejar, como as pessoas viverão nelas, infelizmente é mais comum do que se pensa. Em Rolândia, conjuntos habitacionais enormes foram construídos sem fazer escola, creche ou posto de saúde. Serviços necessários a essa população. Agora é que estes serviços estão chegando. Por isso, o prefeito da cidade, o Ailton Maestro, prefeito de Rolândia, falou com a nossa equipe a respeito dessa entrega que vai ser realizada para a própria população. A região do bairro Perazolo, mais o conjunto A e da Nogueira, é extensa aqui em Rolândia e foi construída assim sem nenhuma estrutura, principalmente de educação. Sim, Camargo, ele foi construído, começou em 2012, eu cheguei aqui em 21, não tinha nada ainda. Então nós fizemos um CEMEI no Perazolo, um CEMEI moderno, bonito, começou a funcionar no ano passado, no final do ano passado, e agora nós estamos construindo uma escola com seis salas de aula e todas o resto da estrutura, no Aida Nogueira, que vai atender o Aida, o Tome, o Perazolo e o Franciscini, são os quatro bairros que tem naquela região. Vocês estavam tendo que fazer transporte das crenças ali? Não, ali nós pagamos transporte todo dia para esse pessoal. Então ali vai localizar, vai ajustar ali, vai economizar isso aí, e vai desafogar também as outras escolas, como desafogou bem o CEMEI quando nós inauguramos ali o CEMEI naquela região. No Baitira também tem construção? Sim, o Baitira tem um CEMEI muito acanhado lá, foi construído em 2002, e nós estamos terminando agora, concluindo, já estão na fase de entrega, só vamos, como diz, mobiliar ele, o resto que falta, um CEMEI para 90 crianças, moderno, feito com recursos próprios do município, que vai custar em torno de 3 milhões e 500 mil reais. Daqui a uns dias tem a entrega de uma outra escola. Sim, nós temos ali, ali no conjunto Nobre, estamos fazendo uma grande escola ali, uma parceria com o FNDE, uma escola de 12 salas de aula com quadra esportiva, tudo muito bonita, bem moderna, que também deve entregar por volta de mais uns 40 dias. Isso aí, mas ele vai funcionar somente o ano que vem. A escola do Nobre tem recurso do FNDE? Sim. E as outras? Essa do Nobre tem FNDE, 4 milhões e 400, o restante é nosso, ela vai ficar nos 8 milhões, o Aida Nogueira tem um FNDE de 1 milhão e 400 mil, mais um milhão e pouco nosso também. Aí eu tenho uma escola muito grande, que ela foi, nós aproveitamos somente as salas da frente, o resto nós desmanchamos e fizemos tudo novo, que é no bairro de São Fernando, que se tornará a maior escola do município. Uma escola que, inclusive, ela vai entrar todinha, climatizada já, e também com fotovoltaico, perdão, com fotovoltaico. Ela vai ter mais ou menos, ali ela vai ter umas 14 salas de aula. Ela é enorme, nós temos mil alunos ali aproximadamente, e nós devemos já começar o segundo semestre, se não é nenhum atraso mais pela empreiteira, agora o segundo semestre vai se alojar lá novamente. Investir na educação é a melhor coisa que tem, né? É, você tem que, para você modernizar e deixar uma qualidade de vida diferenciada numa cidade, num estado, numa nação, você tem que investir na educação.